Houve vacinas e tratamentos contra a Covid-19. E os brasileiros perdem dois gigantes do cenário artístico. O compositor Aldir Blanc, autor de sucessos históricos da nossa música. E o ator Flávio Migliatio, criador de personagens queridos e inesquecíveis. O Jornal Nacional começa agora. Vai separando o casaco e a coberta aí, viu, Renata? Combinado, Anny. A gente volta a se falar amanhã. Até amanhã. A seguir, uma segunda-feira triste no cenário artístico brasileiro. O dia em que nós perdemos o ator Flávio Migliatio e o compositor Aldir Blanc. Morreu hoje de manhã no Rio, aos 85 anos, o Flávio Migliatio. Um dos atores mais queridos e mais talentosos do Brasil. Paulistano do Brás, Flávio Gomes Migliatio, começou a carreira no teatro de arena em 1954. Nos anos 60, participou de filmes como Terra em Transe, de Glauber Rocha. Eu não tenho onde morar! Foi convidado a trabalhar na TV Globo em 1972. Ao lado do ator Paulo José, formou uma dupla de mecânicos atrapalhados na novela Primeiro Amor. O sucesso foi tanto que os personagens ganharam um seriado próprio. A oficina ambulante de Shazam Xerife Companhia marcou época. Eu sou o Shazam e esse aqui é meu sócio, o Xerife. Logo depois, ele criou o personagem Tio Maneco, que rendeu mais produções na TV e vários filmes no cinema. Eu era louca pelo Tio Maneco e eu tive a sorte de trabalhar com ele durante cinco anos no Tapas e Beijos, ele fazendo seu xalita. Para de ser olhuda! Foi destaque no programa Viva o Gordo, de Jô Soares. A luz vai aumentar 90% até o final do ano. Flávio Miliaccio tinha 85 anos e morreu no sítio dele em Rio Bonito, no interior do estado do Rio. Segundo a polícia militar, a causa da morte foi suicídio. Foram 66 anos de uma carreira marcada por personagens populares e divertidos. Flávio Miliaccio, que além de ator foi roteirista e diretor, participou em mais de 30 novelas e minisséries. E deixou um legado de alegria e leveza. O palestino Mamed, em Órfãos da Terra, foi seu último trabalho na televisão no ano passado. E vou dizer uma gole ao Brancel, tira essa cachorra de perto do meu sultão. Eu senti muita saudade, muita falta. Falta também do humor que ele possuía. Essa era uma característica do Flávio Miliaccio. O humor. Flávio está no ar em Etamundo Bom, no Vale a Pena Ver de Novo. A gente sente, ainda mais uma pessoa que era divertida, que era alegre. Era gostoso de trabalhar com ele. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a você, meu grande amigo. Tudo o que você fez pelo teatro, pelo cinema, pela televisão. Vá com Deus. Algumas histórias se resolvem em muitos dias, outras em muitos anos, outras em muitas vidas. A música brasileira e todos nós também perdemos hoje um dos nossos maiores compositores, Aldir Blanc. Quem nunca ouviu as músicas de Aldir Blanc? Que tem pouco o vento, das pedras pisadas. Num sambinha. O nosso é o nem muda, nem sai de seu. Na abertura da novela. Minha pedra é ametista. Minha cor, o amarelo. Um legado de 500 composições que começaram a nascer quando Aldir Blanc ainda era médico, psiquiatra e trabalhava num manicômio. Observador dos tipos e das pessoas, vascaíno e salgueirense, descrevia a alma da zona norte do rio, onde nasceu, viveu e morreu. Nos últimos anos, Aldir Blanc quase não saía de casa. Há cerca de um mês, teve que procurar uma emergência, com infecção urinária e pneumonia. O grande compositor não tinha plano de saúde, nem recursos para pagar um hospital particular. Após duas semanas na UTI de um hospital público, foi mais uma vítima da Covid-19. Ele era um imortal, né, diante do meu pensamento. Então, estou chocado como amigo e também como profissional, letrista, poeta. Palavras que descobri para rimar, que ninguém sabe fazer até hoje. Aldir conheceu João Bosco no início dos anos 70. A consagração da parceria veio na voz de uma cantora gaúcha. Elis Regina recebia em primeira mão as novidades da dupla. A filha da cantora Maria Rita postou hoje um agradecimento. Aldir Blanc está agora em paz, longe desse nosso caos. Obrigada por tudo que criou e ensinou pra gente, mestre. Aldir Blanc publicou livros e crônicas no Pasquim e no jornal O Globo. Inventou o termo globeleza, marca do carnaval. Um gênio que não tem outro igual, apaixonado por um Brasil que a gente vai seguir lutando para que exista e resista a tanta loucura. Durante a ditadura militar, a canção que falava da esperança equilibrista virou o hino da anistia aos presos políticos. Meu prazer que sonha com a volta do irmão do Enfim Com tanta gente que partiu Não houve nenhum tipo de manipulação para que as pessoas se irmanassem, dissessem esse é o hino da anistia e as pessoas voltando do exterior e essa música tocando nos alto-falantes do aeroporto. Isso te emocionava muito? Muito, muito, muito. Na internet, hoje, João Bosco disse Não existe João sem Aldir Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida Felizmente, nossas canções estão aí para nos sobreviver Até amanhã Até amanhã Até amanhã